O que que é isso aí? O que que é isso aí? É de quem? Então fala Arthur Tornolli Ba Ba Dolly Pera E o que que é isso aí que você tá pegando? É o Mocotó? É o Mocotó? De quem é esse Mocotó? O que que é esse Mocotó aí? Arthur Tornolli Mar Ba Dolly Pera Manda beijo pra galera, tchau gente Tchau Beijo Tchau gente Tchau Tati Um beijo do Marbaque Tchau Bobaque Tchau 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 Tchau